Por pouco, o encontro de uma família para comemorar o dia dos pais não termina em morte. As vítimas da dupla tentativa de homicídio são pai e filha de 61 e 38 anos. O autor dos disparos, o genro e marido, de 45 anos. O sogro foi baleado ali na região do abdômen, da perna, e a esposa dele foi baleada na região dos braços e das pernas também. O circuito de segurança mostra a mulher que tenta segurar o pai, enquanto ele discute com o genro que estava armado. Ao subir uma escada, os tiros começam. A mulher corre ao ser baleada na mão. Na sequência, uma criança aparece. A filha do casal, de apenas 9 anos, corre atrás da mãe. As câmeras de segurança não gravaram, mas no outro cômodo estava o atirador, que disparou contra o sogro. Baleado, o homem ficou ferido nas escadas até que a polícia militar chegasse e chamasse o corpo de bombeiros para fazer o socorro. Primeiramente, a gente encontrou um indivíduo transtornado ali na porta da residência e ele teria falado que teria alvejado algumas pessoas ali dentro da residência. Então, as equipes fizeram o adentramento e veio a encontrar ali um homem alvejado ali dentro do quarto. O comerciante foi preso. Com ele estava a arma do crime. Ele tinha, sim, o registro da arma. Era uma pistola 9mm. Ele vai responder por homicídio tentado contra o sogro e por lesão corporal contra a esposa. Já tinha alguma passagem, algum registro de alguma queixa referente a um comportamento agressivo, alguma coisa assim? Não, ele não tinha passagem pela polícia.